A morte da lagarta é o nascimento da borboleta. A sabedoria profunda não é derivada da experiência, é derivada da observação clara das limitações da experiência. Para ser livre, deves desatar-te da aparente identidade individual chamada de eu. O homem comum é cego. Ele não pode enxergar o nada que o concebeu, nem pode enxergar o infinito que o envolve. A casa de Mulai foi saqueada por ladrões e um lindo tapete foi roubado. Demorou muitos dias para que Mulai pudesse ver o chão. Antes disso, tudo o que podia ver era a ausência do tapete. A aceitação do que é não pode ser realizada pela vontade. O reconhecimento disso é a aceitação em si. Não é preciso utilizar da vela do outro. A própria luz é o suficiente. A palavra fogo não pode queimar, nem a palavra água pode ser consumida. Quando a visão está desobstruída, não há confusão entre a descrição e o que é descrito. Ser e tornar-se não podem caminhar juntos. Ver as coisas como são, na ausência da interpretação, esse é o fim do transe. O estado natural não é um efeito. Ele não possui causa. Ele precede e brilha através de todas as causas e efeitos. O ser atemporal ilimitado e imperceptível é o que é. Fenômenos temporários, finitos e sensorialmente perceptíveis são o que parecem ser. Essa é a questão completa. Todavia, tendes compreendê-lo e o perderás. Na ausência de certo e errado, qual seria o problema? A integridade nunca foi quebrada. Apenas parece assim. A mente não pode fazer nada além de expandir as fronteiras da própria ignorância. Não se pode utilizar a mente para transcender a mente. O eu que reclama a posse do corpo, da mente e dos sentidos é o mesmo que aponta para a verdadeira natureza inerente. A profunda paz reside no centro. As excursões para fora do centro são excursões para longe da paz. Não é necessário esperar ser aquilo que já és. Mantenha a atenção voltada para aquilo que é permanente e jamais te desviarás. Estabelecer um objeto e um objetivo é matar a espontaneidade. Estar consciente do estar consciente é o suficiente. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Gratidão!